Muita gente diz que ter uma empresa é como ter um filho. E tem gente que tem trigêmeos e ainda empreende. As próximas empreendedoras conseguem tirar isso de letra. Tá, querida? Olá, tubarões. Somos cofundadoras da Tá Querida. Meu nome é Paola. Eu sou a Ieda. Eu sou a Renata. A Tá Querida é uma B2C que atua na revenda de maquiagem, acessórios e produtos de cuidado com a pele. Tudo isso por R$10. E pra contar melhor essa história, antes eu preciso falar de um outro grande sonho. Pois é, tubarões. E Edeu, somos casadas há 11 anos e sempre quisemos nos tornar mães. Conseguimos. Hoje somos mamães de trigêmeos. Eles nasceram prematuros e extremos com 28 semanas. E toda aquela vivência de UTI nos fez despertar a força que temos. E principalmente é o desejo de empreender. A Tá Querida surgiu literalmente no fundo do nosso quintal. Nós instalamos algumas estantes na nossa edícula, compramos umas caixas de produtos, criamos um site e anunciamos em marketplace. E foi um sucesso. Em razão disso, resolvemos abrir nossa primeira loja física e escolhemos a cidade de Aracatuba, no interior de São Paulo. Foi nesse momento que a Renata veio integrar nosso time. E foi aí que abrimos a nossa primeira loja em dezembro de 2020. Em 2021 abrimos mais quatro lojas. Agora em 2022, mais duas lojas. E a pergunta que a gente mais ouve agora é, a Tá Querida é uma franquia? É uma franquia? E é por isso que nós estamos aqui. Em busca de um smart money de 200 mil reais por 20% da nossa futura franqueadora e distribuidora. E então, tubarões, vamos popularizar empoderamento, autoestima, vamos espalhar a Tá Querida por esse Brasil? Antes de começar a rodada de perguntas, eu queria pedir pra vocês darem uma olhada no mimo. E dentro dessa caixa, vocês vão descobrir qual é o verdadeiro ideal de beleza. Eita, homem bonito! Esse aqui é o podrão de beleza. Esse é o verdadeiro padrão. Me conta um pouco mais da história dos trigêmeos, do desejo de mãe. Eu quero saber que link faz os trigêmeos com o negócio, porque se ficou meio mal contado, que começou e os trigêmeos... Me explica direito essa história aí. Sim, sim. Quando a gente tentou, né, ser mãe, e veio três, né, veio trigêmeos, aconteceu algo que era muito raro de acontecer, que é o óvulo duplicar. Então, de dois, vieram três. Um duplicou e um... Qual a probabilidade de isso acontecer? 3%. Meu Deus! Quanto tempo eles têm? 3 anos. Fizeram agora dia 25. E os nomes? É Adélia, Benjamin e Catarina. Lindos nomes. Mamãe te ama, amor! Lindos nomes. Vai que ele vê quando, né, retornar só. E aí? Continua. E eu acho... Eu puxei esse link das crianças, porque eu acho que a maternidade deu essa força pra gente. A gente sempre quis, sempre quis. Eu amo empreender, conversar e tudo mais, mas eu não tinha coragem. Acho que faltava aquele... E aí veio... O contapézinho deu três. Com a maternidade, essa força, sabe? Só descobre o quão forte a gente é quando a gente precisa ser forte. Essa é a grande verdade, né? Exatamente. É. Então, vocês têm quantas lojas hoje? Nós temos sete lojas físicas, quatro quiosques em shopping, uma loja em shopping e duas lojas em centro de cidade. E vocês, basicamente, vendem cosméticos? Isso. Produtos pra pele, cuidados e maquiagem. E esses produtos são produzidos por terceiro ou por vocês? Por enquanto, por terceiros. Nós trabalhamos com marcas nacionais, conhecidas, já renomadas. E é nosso sonho também, mais pra frente, termos nossa linha de cosméticos também. E me fala um pouco do faturamento desde 2020. Me dá um pouco de número dessas lojas aí. Em 2020, nós atuamos com uma loja, que foi a inauguração, né, em dezembro. Essa loja faturou 73 mil em dezembro. E qual a margem que ela deixa disso aí? Nesse mês, ela deixou uma margem de 25%. 73 mil, 25% do líquido. Isso. 2021, qual que foi o faturamento? 2021, 980 mil reais foi a venda. E quanto você já fez desse ano? 640 até o mês 5. O Ticket, vocês falaram em 10 reais, é isso? Não, 10 reais é o preço único de cada produto desses. Qualquer produto desse é 10 reais. Tudo é vendido por 10 reais. Ah, qualquer produto da loja é 10 reais? Qualquer produto é 10 reais. E quanto custa? Nosso ticket médio é 30 reais. Ah, vocês falaram da margem, né? 20, 25, né? É, no primeiro mês foi. Não, a margem atual, 17%. Isso, 17%. E esses 200 mil que vocês vieram buscar aqui, vai ser aplicado exatamente como? Pra franquear, tá querida? E também pra conseguir abrir essa distribuidora. E vocês chegaram a fazer um estudo da situação de franquia? O quanto isso... Fizemos um estudo prévio. Não nos aprofundamos muito, porque é por isso que a gente veio aqui, porque a gente quer a expertise de vocês. Então, hoje, com 17% de margem, se você só manter o seu negócio com distribuição, é inviável você franquear, né? Com 17% de margem você não consegue. Você vai deixar quanto pro franqueado na ponta? Por isso que o pedido é a franqueadora com a distribuidora, porque a distribuidora já vai aumentar a margem. Será que não faz sentido vocês montarem mais lojas próprias e continuarem crescendo, ao invés de pensar já em franquia, quando as margens ainda não estão permitindo? Hipoteticamente, com 20 lojas próprias, talvez vocês ganhem algum volume, né? Então, por esses motivos, né? Por eu não ver uma escalabilidade imediata e como eu pudesse ajudá-las, eu tô fora. Vocês têm que partir pra... Não é ser distribuidor, não. Você tem que partir pra desenvolver produto. Pra você ainda conseguir um pouquinho mais de margem. Então, eu acho que eu não caberia dentro desse negócio, não me vejo dentro desse negócio nesse momento, e por esse motivo eu tô fora. Meninas, adorei vocês. Vocês estão empreendendo, vocês estão no caminho certo, estão fazendo o que precisa ser feito. Concordo que eu acho que tem mais espaço ainda pra vocês trilharem ainda, crescerem próprias e tudo mais. Por esse motivo eu tô fora. É, meninas, é o seguinte, eu... O que que eu penso? O que que eu poderia fazer por vocês, assim, ó? Vocês vendem produtos que brigam com coisas que eu já faço, então seria um conflito brabo de interesses aí. É... E eu não me vejo... A gente troca esse mix. A gente troca, gente. A gente bota, a gente bota, mas é que a gente tem alguns canais exclusivos, eu não... Ainda não é o momento pra eu fazer isso. E eu não me vejo comunicando esse tipo de... De produto diretamente, sabe? Operando isso aí. Pelo motivo de não poder acelerar com a força que eu gostaria do negócio de vocês, eu tô fora, mas parabéns. Se vocês têm esse conceito do preço fixo, que eu acho ótimo, eu acho genial, vocês precisam ter uma margem maior e apostar muito bem na curadoria desses produtos que vocês vão vender até chegar numa fórmula que seja realmente franqueável. Então, por esse motivo, eu tô fora, mas eu desejo muito sucesso pra vocês. Eu sempre falo também que a verdadeira força da mulher, a gente tem a real noção quando a gente vira mãe. Então, parabéns pela coragem de ser mãe, parabéns pela coragem de empreender, principalmente. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, sucesso. O negócio tá muito pequeno e... Claro. Ela tá naquele momento... Mas esse negócio do preço é um problema, hein? E não é sustentável, com R$ 9,90. Mas tá bom, ela pode crescer um pouco mais, ela pode trazer um pouco... Mas é uma caminhão. Ela vai se descobrir que ela tá com o preço errado, ela vai corrigir, ela vai melhorar, ela vai apanhar, faz parte. Meninas, tá querida. Como é que foi a experiência? É uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui, né? Pra além desse resultado ser positivo ou não, mas sempre vai ser positivo a gente estar aqui, receber essa mentoria, né? Então, a gente tá muito feliz, muito feliz. Vocês podem ter certeza que eu vou atrás da loja, hein? Vou lá atrás da tua querida. A gente vai amar. Socorro, gente. Obrigada, obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que tá precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí nutricido? É bom. É bom. Tchau. Obrigado.